Saludos, 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 hermosos, hermosas, que tal, hola, então, neste período de escuridão, mais de 100 dias de escuridão insuportável e cada vez mais pior, se se pode falar nesses termos, damos início às nossas curtinhas da segunda semana do mês de abril. Principalmente é preciso dizer que, com relação à exoneração de Bélez, aquele ministro capacitadíssimo de Cipulete, de Olavo de Carvalho, então, o mavioso e probo Jair esperou completar três meses para que não houvesse nenhum prejuízo ao discípuloide e também a Olavo de Carvalho. Por quê? Porque, passados três meses, não há que devolver aos cofres públicos os 61 mil que ele recebeu, o Vélez, como auxílio mudança e nem deixar de auferir os 60 mil para fazer a mudança de volta. E viva o governo de Bolsonaro, a tope para os lacaios. Bolsonaro pretende privatizar a exploração de gás e urânio no Brasil. Como já dissemos, é o desmantelamento de todo o Brasil. Bolsonaro bloqueou 15 milhões de orçamento da Agência Nacional de Mineração, a que fiscaliza as barragens em todo o país. Obviamente, isso só beneficia as grandes mineradoras, incluindo a Vale. que, propositalmente, Bolsonaro interviu no reajuste do diesel para que a Petrobras perdesse 31 bilhões de seu valor de mercado, favorecendo, assim, a quem vai comprá-la, a privatização. E, quem sabe, o que se passa por debaixo disso. Tudo isso só evidencia que os direitos estão sendo solapados e revela o desmonte da estrutura do Estado. É o que temos aí, nesses primeiros 100 dias, desse governo que governa para interesses internacionais e não para o povo brasileiro. liberados mais agrotóxicos. Então, a ministra da Agricultura, que é chamada de a primeira dama do veneno, do envenenamento, essa semana, ela disse essa frase imensamente feliz. Disse que os brasileiros não passam muita fome, porque tem manga nas cidades. Parabéns, essa é a mentalidade de todos os que estão no governo e de todos aqueles fanatizados que continuam feito robôs, defendendo e propagando e exaltando esse governo pró-Estados Unidos e, consequentemente, pró-Israel e pró-tudo que os Estados Unidos indiquem. O deputado, delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, ele defendeu que as crianças precisam trabalhar a partir dos 12 anos. estudar não, mas trabalhar sim, a partir dos 12 anos, já se precisa ter uma atividade profissional, de preferência, mão de obra barata. Com relação à reforma da Previdência, Guedes propôs vender até embaixadas e fechar vaga de servidor aposentado. Por outro lado, a reforma da Previdência, a PEC 06, seria melhor chamar 666 da morte, será, ou pelo menos deveria ser, mas as pessoas não enxergam, totalmente desmoralizada, se for aprovada a anistia da dívida bilionária dos empregadores rurais com o Fundo Rural. que financia a aposentadoria. Também há de ser salientado que a reforma da Previdência vai reduzir a distribuição dos remédios ao SUS. Já foram retiradas verbas da saúde, da educação, o caos vai ficar muito pior. A procuradoria APGR, Raquel Dodi, pediu ao STF a prorrogação do inquérito que investiga suposto pagamento de propina da Odebrecht ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e seu pai, ex-prefeito do Rio, César Maia. Os dois acusados por delatores de receberem 1,4 milhão. Israel, Bibi ganhou, obviamente, com a mesma máquina de Trump e de Bolsonaro, mesma máquina de fake news, a mesma máquina de disseminação de ódio. desse sionismo que nós repetimos, deveriam pesquisar acerca do que é realmente o sionismo e como ele enxerga os cristãos e Jesus. Enquanto Bibi, o letal Yahoo, ganhou as eleições, obviamente, amparado pelas mesmas estratégias e máquinas de Trump, de Bolsonaro e etc., ao mesmo tempo o parlamento liberou a maconha e eles têm ganhado muito, muito, muito dinheiro com isso. Então, se exercitou por hora. Vamos que vamos. Como diz a música, a coisa tá feia cada vez mais. Mas o povo gosta. Esse povo que gosta de xingar, de truculência, de humilhar, de pisar, que reza, reza, reza por uma cartilha e age e fala por outra. Então, é isto, hermosos e hermosas. Aguradeira.